Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Mas te despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada simpática Deixou o Caio com gosto de quero mais Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior caiu cria Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro caio Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro caio Vai, novinha, vai Descendo, descendo E, 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 e... E, 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 e...